Seguinte, no último episódio subimos da 5ª divisão para a 4ª e estamos rumos à 1ª, lembrando que a gente começou na 6ª divisão e o time escolhido para essa grande missão é o Oxford City. Legal, estamos muito, muito felizes que chegamos à 4ª divisão, porém é preciso reformular o elenco, afinal o nosso over atual não é o suficiente para que a gente almeje um título, e isso é perceptível já analisando o nosso primeiro adversário. A gente vê aqui que a média de over dele é muito superior à nossa, mas por sorte ou não, recebemos duas propostas que podem nos ajudar nessa reformulação, 2.2 milhões no Saladinho e 1 milhão no Matheus Cunha, o nosso goleiro. E salve, salve meus manos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série que está todo mundo adorando, que é como a 1ª divisão, da 6ª até a 1ª com o Oxford City aqui no World Soccer Champions. E lembrando que a 6ª e a 5ª divisão eram inéditas no World Soccer Champions, por isso que a gente decidiu iniciar essa carreira. E, sem dúvida nenhuma, a divisão, a Liga da Inglaterra é a mais difícil do jogo e também é mais interessante de se fazer, pelo menos é a minha opinião, você pode discordar. E, manos, como eu falei, é o seguinte, a gente pode ver já pelo primeiro adversário que o overall dos caras é absurdo, cara, então a gente precisa melhorar o nosso elenco, né? É, infelizmente, do jeito que está, não dá. E sem falar aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, logo pra gente começar, ó, a gente já tem o Gardner que está tendendo a diminuir o overall dele. Disseram pra mim, em uma live uma vez, que o overall dele não baixa no meio da temporada, só no final. Mas, de qualquer maneira, acredito também seja a hora de vender ele. Mas, relaxa, que agora nós vamos ter que tomar nossa decisão. Seguinte, eu perguntei pra vocês se vocês gostariam que eu vendesse o Saladim e o Matheus Cunha, muitos disseram que não, mas a maioria disse que sim. Então, infelizmente, o Saladim vai embora, tá? E também o Matheus Cunha. E, dessa maneira, a gente vai ter grana o suficiente pra trazer novos reforços, mas tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que contratar bem. Uma coisa que eu fiquei muito decepcionado é que eu fui campeão da quinta divisão e não me deram dinheiro de premiação. E, quando eu digo dinheiro de premiação, é esse verdinho, porque eu ganhei 15 bucks, tá? Então, dá 15 bucks, tanto na sexta quanto na quinta divisão. Mas, é muita mancada não dar dinheiro pros times, nem que seja 500k, tá ligado? É muito difícil. 500k não seria necessário pra fazer o reforço. Mas, de qualquer maneira, é muito difícil ganhar, foi muito difícil ganhar a quinta divisão. E, pô, esse esforço meio que parece que não valeu a pena, sabe? Eu acho que deveriam dar. Cara, e o principal ponto que eu sofri na temporada passada foi a defesa. E, imagina agora, né, mano? Então, a gente vai começar vendendo os caras mais fracos. Ó, o Ross Featherstone vai ser um que vai ser vendido. E, também, o Lee Singlewood, que, mano, apesar dele ter 19 anos, ele não vai evoluir, né? Ó, o Singlewood, eu nem tinha visto, mas ele é do meio. Nossa, tá valendo 55k, cara. Isso aí não vai nem fazer cosquinha no nosso bolso. E o Featherstone vale 62. Mano do céu, preocupante. A gente não vai conseguir arrecadar muito dinheiro aqui, não, hein? Cara, outro que vai ter que vazar é o Jordan Obasi e o Uni. Ambos com 54 de overall. Não, o Obasi com 53, o Uni com 54. Eles vão ter que vazar, mano. Esse tipo de overall... Olha isso aqui. Eles têm overall 54. Olha a defesa dos caras. 72, tá ligado? Não dá pra manter esses caras, infelizmente. Mas o grande problema, mano, é que olha o valor dos caras. 66k, mano. Não vale nada. Ó, eu não posso vender mais ninguém, o que significa que a gente precisa agora correr atrás de contratações. E, mano, tô ferrado. Porque, ó, a gente tá com 4 zagueiros. Eu jogo com 4. Eu preciso pelo menos 2 zagueiros e 1 goleiro porque a gente vendeu aquele, né? A gente tá sem nenhum goleiro na reserva. E olha esse cara, 51 de overall, 31 anos. Meu, essa vai ser a reformulação mais difícil que eu já fiz, na moral. E, cara, só pra vocês terem noção. A gente precisava, precisava, né, de jogadores com overall 70... Ah, galera, deixa eu diminuir minha câmera aqui, rapidão. Tá muito grande. Acho que assim fica melhor. Mas, enfim, a gente precisaria de caras de overall 70, 74... E olha quanto eles estão custando. 5.3 milhões. Ó, o mais barato com valor disponível aqui é um cara de 870k, mais 34 anos. Pô, aí é difícil. Cara, eu vou tentar trazer esse Nessip. Olha que bom, ele é o cara, ó. Nessip, o Izal, tá? Por quê? Ele custa 1.1 milhão. E uma coisa, mano, pode falar um negócio? Sabe essa posição secundária aqui? Muitas vezes nem vale a pena. Às vezes você pega um cara com posição secundária, aí você coloca ele no meio e ele cai pra overall 50. Pô, eu não considero isso uma posição secundária se ele pega 20 de overall, tá ligado? Então, isso aqui não é uma coisa muito confiável de se prestar atenção. Eu vou oferecer 1.3... Eu acho que ele não vai vir. Ele vem, ó. Boa. 1.3 é bom que a gente já dá uma reforçada boa na nossa zaga e a gente precisa de mais uma peça, tá? E tamo com 2.1 milhão. Então, com esse 2.1 milhão, eu preciso contratar um zagueiro e um goleiro. Ah, e eu só quero ressaltar uma coisa. A gente ainda tem uma lenda, tá? Que é o Shao Shuan. Ele chega a 90 e evolui muito, muito bem. Então, assim, a expectativa é que ao decorrer da temporada ele evolua bastante. O problema é isso aqui, ó. 49 de overall é muito baixo. Pelo jeito, meus amigos, a gente vai ter que insistir aí em jogadores meio ruinzinhos, sabe? E tipo, de idade mais avançada. Cara, eu tô sentindo que esse moleque aqui é brabo. Porque, ó, se liga, galera. Isso é uma técnica que eu, inclusive, uso bastante, tá? A categoria de base dos times mais fortes da Europa normalmente são bons, tá? Porque eles têm a categoria de base bem evoluída. Então, eu acredito que esse Leo Velasquez aqui tem um potencial bom. E quando eu digo um potencial bom, 80 a mais. O que pra gente, que é um time da série da 4ª Divisão da Inglaterra, é uma coisa boa. O problema é quanto que esse cara deve custar, né? Ó, eu peguei uma... Só pra gente ter uma ideia, esse moleque de 69 de overall e 21 anos tá custando 1 milhão. Então, eu acredito que esse moleque aqui não vai custar tudo isso, não, né? Vamos oferecer uns 500k só pra ver? Não, uns 700k de entrada, pra ver se ele aceita. Ele veio, talvez eu tenha dado muito dinheiro, mas vamos dar uma olhada. Ai, por favor, tem um potencial alto. Voa! 81, excelente, 700k. Eu, com certeza, vou conseguir vender ele muito bem lá na frente. E, ó, 65 de overall, já é bem melhor do que a gente já tem. E, ó, isso aqui me dá a oportunidade de vender um zagueiro. Deixa eu tirar o meu, ó. Tô aqui, vou colocar aqui, ó. Eu tô com dois zagueiros reservas, tá bom? Mas dois zagueiros de 54, muito, muito baixo. Mas a preocupação, a principal preocupação hoje é o goleiro. Precisamos ir atrás. Eu vou te falar um negócio. O único aqui que me atraiu foi o Matheus Mendes. 790k, 67 de overall, 25 anos. Eu vou oferecer pra ele uns 890. Vem, por favor, pra sobrar uma graninha pra nós. Venham, boa. Vamos ver o potencial dele. Eu acredito que não deve ser muito alto, não. Ah, 87. Foi bom, foi bom o negócio, foi bom o negócio. Ó, beleza. Sobou pra gente 460k. É muita pouca grana. Nosso principal problema aqui tá sendo a nossa reserva, mano. A gente tá com dois zagueiros muito fracos e um goleiro pior ainda. Cara, essa temporada vai dar trabalho. Eu tô até... Mano, eu já tô... Meu cabelo... Cabelo que eu não tenho vai ficar branco. Galera, lembra que eu tava falando sobre posição dupla, que é fake? O exemplo perfeito pra isso é o Mousley, ó. Se liga. O Mousley, ele é atacante em meia, certo? 59 de overall. Se você coloca ele no meio, olha o que acontece. Ele cai pra 36. Pô, ele pede muito overall. Então, pra mim, essa segunda posição dele é fake, mano. Vocês concordam comigo? Comenta aí. Pô, isso aqui pra mim não é uma posição dupla, sabe? Temos um herói salvador aqui. O que acontece? Olha esse cara aqui. Esse aqui é o verdadeiro posição dupla. Armando dobra. Ele joga tanto de ataque quanto meio. E o overall dele se mantém. Ele vai ser o Coringa, que vai nos ajudar bastante essa temporada. Tanto no meio quanto no ataque. O que eu tô sentindo aqui é que a gente tá com excesso de atacante. Eu posso ficar só com um atacante reserva. Então, eu vou ter que sacrificar o Mousley. Ah, e a outra opção que eu teria que ter era sacrificar ou o Mousley ou o Scott Scott. Mas, todo mundo sabe que o Scott Scott é o mascote do time e não tem como. Uma hora ou outra o Scott Scott, infelizmente, vai ter que nos deixar. Mas, não essa temporada. Pô, molecada. Se bem que o Scott Scott tá com... Valendo 230k, mano. Eita. Vamos fazer o seguinte? Eu tô precisando de um meio campo, tá ligado? Porque eu só tô com um reserva. Eu preciso de um meio campo. Vamos dar uma pesquisada. Com 560 mil, se a gente consegue comprar um meio campo bom. Aí a gente toma a decisão. Se a gente vende o Scott Scott ou o Mousley. Ó, eu dei todo o meu dinheiro num cara de 33,69 de overall. Óbvio que não vai vir. Qual a chance? Esse aqui, se pá, a gente consegue. Ó, Lucas Castro tá com 35 anos. O time deve tá querendo se livrar dele, tá ligado? Mas, pra gente, o lixo de uns é o luxo de outros. Vem pro pai. Ah, mano. Também eu dei muita pouca grana. Vamos oferecer pra ele 400k. Vamos oferecer toda a grana que a gente tem, vai. Venho. É, é aquilo, mano. 35 anos, o cara quer se livrar. Mas, de qualquer maneira, molecada. Pra eles, é ruim. Pra gente, mano. É muito bom. O grande problema é o seguinte, mano. Nosso overall não tá bom. Se liga. 66, 64, 63. Se fosse na temporada passada. God. Aqui, irmão. O bagulho vai ser louco. Ah, mas sabe o que eu observei aqui, molecada? Que a gente tá falando de Carabao Cup. O West Bromwich. Deixa eu pesquisar de qual divisão o West Bromwich é. Manos, eu tô vendo aqui. Esse time é da segunda divisão da Inglaterra. Eu tô tomando ele como base, mas esse time aí não é parâmetro pra gente. Por quê? Eles são da segunda divisão. Pô, eu tomei um susto, moleque. Eu pensei que todo mundo da quarta divisão teria essa média de overall. E aí, eu tava em choque. Cara, eu tô curioso pra saber qual é o próximo overall. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó, a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça. Nossa, Copas, as Copas da Inglaterra não é pro nosso bico ainda. A gente tá falando do time da segunda divisão da Inglaterra e olha o overall em comparação ao nosso. Imagina se a gente pega um Chelsea, um City, um Liverpool, que é capaz da gente pegar na Carabao Cup lá pra frente. Então, assim, esquece Copa por enquanto. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou simular essa primeira partida. Ou melhor, eu vou... Esse episódio era mais só de reforço. Eu vou jogar essa partida. Então, pra te falar bem a real, acho que o mais interessante pra gente era perder essa partida. Eu não tô brincando, não. Então, o que a gente vai fazer? Esse episódio era pra ser só reforço. Mas, eu tô curioso pra saber qual é o over médio, assim, da quarta divisão pra ver se a gente tá bem ou mal. Então, eu vou usar o meu time reserva e eu vou jogar essa partida. E, ah, Double, você deveria pelo menos lutar pra tentar alguma coisa. Mano, entendam o seguinte, mano. A liga é longo prazo. Você precisa ter um elenco descansado. Então, se a gente fica lutando pela Copa, a gente vai acabar atrapalhando o nosso desempenho na liga, que é a quarta divisão. E, consequentemente, a gente pode até não subir de divisão. Então, o foco, por enquanto, é as ligas. As copas, deixa pra quando a gente estiver na segunda. Então, vamos lá. Eu botei o meu time reserva e pulei. Se a gente ganhar isso aqui, é palhaçada, tá? É porque eu... Oh! Oh! É. Fomos eliminados. Pô, podia ser eliminado no tempo normal, né, time? Porque aí vocês não ficavam menos descansados. Agora, vamos ao que interessa. Ver. Aí, ó. A média de over... Sim, sim. Claro. É um parâmetro. Não é que todo mundo vai ter esse overall. Mas, se a gente estiver nessa base aí, Tá bom. Deixa eu arrumar meu time pra gente comparar. E, ó. Detalhe, tá? O Shao, Xuan, tava com 49 e já subiu pra 50. Em apenas um jogo da temporada. Ó, molecada. Elenco titular escalado. E, ó. Como é que fica? A gente fica bem parelho e até superior a esse time adversário aqui. Então, assim. É claro que provavelmente deve ter os favoritos da liga, né? Que deve ter um overall mais alto que isso. Mas, se a gente tomar os times, assim, das divisões, não costumam fugir muito disso aqui, tá? Então, eu acredito que a gente tá bem o suficiente pra quarta divisão. E, lembrando, não é um time forte. É um time bom pra quarta divisão. Esse era o objetivo desse episódio. Eu acho que a gente cumpriu muito bem. E, ó. Os destaques aqui do meu elenco, por enquanto, vai sendo o Shao Xuan. Que a gente vai ficar com a esperança muito grande em cima dele. O Leo Vasquez foi contratado. Eu acho que eu paguei 700k. Talvez eu podia ter pagado até um pouco menos. Mas, de qualquer maneira, o potencial dele é 81. E vamos fazer de tudo pra ele subir. Ele vai ser bastante escalado. Lembrando, quanto mais o jogador joga, maior a possibilidade dele subir. É claro que as setinhas contam muito. A gente tem também o Iharia. 23 anos, 82 de overall. O Scott Scott. Espero que ele suba ainda. Ele é muito bom. A gente já teve a prova dele nas duas primeiras temporadas. Ele pode subir pra 75. Esse Miller. E aí, a gente tem o Miller 75. A gente tem o Matheus Mendes, que foi contratado agora também. 87. O goleiro com um... Engraçado, né? A gente tava com o Matheus Cunha, o goleiro, que vem do Flamengo. Inclusive, obrigado. Falaram que esse Matheus Cunha existia na vida real. Eu não sabia, não. Obrigado por ter esclarecido. A gente távamos com o goleiro chamado Matheus Cunha. Agora, continuamos com o jogador. Um goleiro chamado Matheus. Só que o problema é que Matheus Mendes. O grande desafio dessa temporada, sem dúvida nenhuma, vai ser o banco de reservas. A longo prazo, conforme a gente vai colocando as reservas, isso vai atrapalhando muito. E detalhe, a gente tá só com um de cura, kit médico. Então, vai ser difícil a temporada. Mas, o elenco titular tá, ó, lindo. E outra coisa. Eu espero, sinceramente, que a gente consiga receber alguma graninha ao final dessa temporada. Pra que a gente possa reforçar ainda mais pra quando a gente subir pra terceira divisão. E, pelo jeito, a gente só vai ter a AFL League 2, que é a quarta divisão da Inglaterra, tá? A gente não vai tá em mais nenhuma competição. Até porque a gente acabou de ser eliminado da Carabao Cup. Ah, e outra coisa que eu quero ressaltar, tá? O Concord Rangers se tornou o nosso maior rival. Eles subiram com a gente. Eu acho que eles foram campeão da sexta divisão. Na temporada passada, eles ficaram lá no meio de tabela. Conseguiram, no playoff, a vaga junto com a gente. Então, já é a segunda temporada que a gente enfrenta eles. E toda vez que a gente enfrenta eles, é super difícil. O elenco deles é muito forte. Então, eles estão subindo junto com a gente. E, sinceramente, espero que eles subam com a gente também pra terceira, pra que a gente mantenha a rivalidade. Toda vez que a gente encontrar eles, vai ser bem legal. E, sinceramente, eu sei. A gente ainda tá na quarta temporada. Mas... Na quarta temporada, não. Na quarta divisão. Mas eu já tô muito preocupado com a terceira. Por quê? Pô, mano. A gente não... Se não der dinheiro, se a gente ganhar o título, ferrou, mano. Eu não vou conseguir... É... Eu não vou conseguir reforçar o elenco. Então, eu já tô pensando nisso, cara. E o meu elenco já tá com problema na reserva. Então, não quero nem ver, cara. Tô super ansioso pra ver o que vai dar na próxima temporada. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo, que eu vou deixar nesse card aqui. Caso você queira continuar acompanhando. E, caso você queira também, vou deixar um vídeo do seu interesse no comentário fixado. Beleza? Se você é novo no canal, se inscreva. Continue assistindo o vídeo dos canais pra que eu continue fazendo essa série. Dê seu like. É nóis. Valeu. Falou. Tchau.